Música Amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Estou aqui no meu humilde criatório aparecida na cidade de Rio das Ostras, próximo a Macaé, Búzios, Cabo Frio. Muitas pessoas perguntam, né? Vou mostrar para vocês como a gente faz para prevenir o gogo, a ronqueira e também os problemas respiratórios das aves, tá? Lembrando que muita coisa a gente chama de gogo, mas pode ser alguma coisa mais profunda como bronquite ou outras coisas que a gente nem sabe o nome, né? Se você é criador e como eu, que não tem condições de ter um tecnista ou veterinário na sua criação, então vou mostrar algumas coisas que a gente faz com prevenção que ajuda e muito, né? Nessa situação de ter o controle. Porém, não é uma coisa para curar, tá gente? É uma prevenção. Além da prevenção que eu vou mostrar para vocês, tem a limpeza das baias. Aqui estamos fazendo a limpeza de todas as baias que em breve eu vou fazer atualização para vocês de como está a nossa criação, as raças que crio e todas as informações, né? Que as pessoas perguntam. Lembrando também que as aves precisam ser vermifugadas, como eu mostrei para vocês aqui, que eu vermifugo a partir de 10 dias. E também manter as baias limpas, porque elas ficam presas aqui e o mínimo possível que a gente pode fazer é a higiene. Aqui eu uso serragem grossa, né? Que é a maravária. Muitas pessoas preferem usar areia, mas eu prefiro a serragem. Aproveitar, vamos colher aqui um ovinho fresco. A nossa GSB branca. Tem os ovos verdes, cremes e rosado. Aqui está o nosso herói sem camisa, né, meu pai? Tirando o esterco, né? Que não é mais serragem, já é esterco. Parece terra preta, mas não tem nada de terra aí, porque o nosso galinheiro é todo cimentado, né? Por baixo eu boto o caldo, depois a serragem, que ajuda na desinfecção, ou seja, matar as bractéria, como diz o meu irmão, e também no controle contra piolho, tá? Controle, gente. Se tiver infestação, não adianta. Ainda mais que o meu galinheiro é de madeira. Se der mole, minha filha, eu tenho que queimar tudo e começar de novo, porque o piolho pega firme. Aqui já está a água que eu coloquei para as partes aqui de baixo, né? Já servi, mas eu vou mostrar para vocês passo a passo como se faz, porque muita gente tem essa dúvida. Eu faço essa água uma vez por semana para reforçar a imunidade e também vou mostrar para vocês o que eu faço com os ovos que saem da chocadeira, como eu já mostrei, para fazer uma ração com mais proteína, cálcio, né, que ajuda a fortalecer as aves, né? Principalmente agora que vai começar a muda de pena em breve. Aqui já ensacando o esterco, que eu deixo três meses descansando na sombra sem molhar, para depois a gente vender. Aproveitando aqui, olha como ficou a baia, né, das bramas, preta, e o galo e brama splash, que aqui nasce blue, black e splash. Temos ovos férteis disponíveis, gente, envio para todo o Brasil. Aquele comedor eu fiz aqui também, se você quiser aprender super fácil, deixa aí no comentário que eu te explico. Limpamos também o ninhozinho da sedosa, que está aqui chocando. Os ovinhos dela mesmo, olha, que criançadinha que vai nascer aí já tem oito. Aqui está o galo lavanda com a sedosa branca e o sedoso branco também. Aqui nasce lavanda e branca. Aproveitando, para quem nunca viu, essa ração que a gente faz aqui, é uma ração super simples, funciona bem, trabalho com ela a partir de 30 dias, né, das aves. Ela é bem sugestiva e apetitosa. Aqui vamos aproveitar, como eu falei para vocês, não adianta vermifugar, não adianta encher de vacina e de antibióticos se não tiver higiene. Mesmo que seja aí nessa ventania, no frio, como a gente está aqui, essa baia do gigante negro a gente está limpando, ela já estava até ficando meio duro. Tem que dar uma varridinha, né, para a gente conseguir tirar o máximo possível. Se para a gente fica agoniante, coçando o nariz, imagina para eles que fica aí o dia inteiro, né. Se você criar aves presas como eu, tem que ter um controle aí. A gente limpa de três em três meses, parece muito, né, mas é o tempo necessário para a serragem virar esterco e para a gente retirar. Retirando, passo o cal, né, cal hidratado, que é o cal de pintura. Eu coloco no chão para matar a bactéria, como eu falei para vocês. Coloco nos ninhos também. Eu costumo botar um caixote, né, de ninho, boto um virado para baixo e outro ninho em cima. Coloco a serragem grossa, né, que é a maravalha que a gente chama aqui. Eu compro, né, cada saco de 20 quilos, 5 reais. E uso para todas as baias. Tem gente que prefere usar areia, né. Eu não gosto da areia porque depois eu acho que ela se enche de bactéria mais rápido. E se for limpar, você vai limpar só por cima, né. A bactéria vai continuar nas camadas. E se molhar também, vai ficar ensopado. A serragem não. Aqui já as aves, olha como eles ficam felizes, chegam tão brilhando. No ambiente limpo, eu falo que trocar a serragem é como se estivesse trocando lençol da nossa cama, né. Quem não gosta de deitar numa cama limpa, um lençol limpinho, cheiroso, para as aves é da mesma forma. Eu fico feliz por eles, dá vontade de deitar e junto, fico admirando mesmo, porque para mim é muito satisfatório deixar eles no melhor ambiente possível. Eu sei que para quem cria galinha solta é totalmente diferente. Mas vamos se alertar à limpeza, né, principalmente para quem tem chão de barro, como eu tenho lá embaixo na parte de recria. A gente tem que ficar atento, mesmo que você não use a serragem, ó. Já coloquei essa aguinha preparada para eles aqui. Olha como eles bebem. Tem gente que fala, ah, se eu botar alguma coisa na água da minha galinha, ela não vai beber. Ela não vai beber se ela não tiver com sede, né. Aqui elas não estão morrendo de sede, você pode ver que elas estão tranquilamente, não estão avoraçadas, né. Estão bebendo porque estão se sentindo à vontade. Mostrando aí que todas elas estão satisfeitas e à vontade com a água. Vamos preparar então, porque eu tenho certeza que vocês querem saber como que faz. Pega um liquidificador, corta. Você pode usar limão galego, limão cravo, limão branco, o que você tiver. Corta em quatro, né, para facilitar o liquidificador. Coloca no liquidificador com um pouco de água. Eu costumo botar aqui 500ml de água e dois limões cortados ao meio. Daqui eu já limpei os bebedouros. Eu uso aqui esses baldinhos, né, que eu já mostrei para vocês. Baldinho de pão de queijo. Boto um gole daquele limão em cada. Um gole só, gente, não precisa ser muito. São 54 baldinhos que eu encho todos os dias. Lavo e encho. Não uso limão todos os dias, eu uso uma semana. No caso, eu uso um dia. Eles vão beber no outro. No outro tem que lavar e colocar água pura, tá. Aí só semana que vem que eu vou fazer isso novamente, quando tem limão. Quando não tem, eu uso o alho da mesma forma que eu estou fazendo aqui. E também posso usar na ração, mas hoje na ração eu vou botar mais proteína e cálcio. Que são os ovos que já foram na chocadeira. E com 11 dias, quando eu vejo que não estão férteis, eu boto para cozinhar na lenha. Como eu mostrei no dia dos pais aqui. Papai cozinhando para mim quando a gente estava fazendo feijão. Se tiverem com o embrião morto ou qualquer outra coisa assim, tem que jogar fora, tá. Olha aí, ovo de perua. Já cortei em pedacinho. Como se fosse fazer um estrogonófilo. Botei na bacia grande, que facilita. Me perdoa a imagem ruim, porque eu estou gravando com uma mão e mostrando para vocês. Porque eu fiquei com preguiça de pegar o tripé. Então vamos fazendo assim. Infelizmente, de qualquer jeito, né. Jogando a ração aqui. Vamos misturar com o mãozão. Misturar com a mão. O máximo que você puder. Pode ir apertando. Ah, mas se eu fizer isso, minha galinha vai comer ovo. Não vai. Galinha come ovo se tiver com fome. Se tiver com sede. Se o ninho não tiver fofo. Porque quando ela botar, vai quebrar a casca. E aí ela vai ver e vai querer beber. Se a casca do ovo estiver fina. Aqui como tem cálcio, já vai repou o cálcio dela. Ao invés de jogar fora, eu faço isso pelo menos uma vez por mês. Não precisa fazer sempre. Como eu uso duas chocadeiras direto, eu tenho pelo menos uma vez por mês. Eu tenho garantido esses ovos aí que eu também coloco para o periquito, calopsita. Sem precisar misturar na ração. Então, tá só o ovo partido ao meio com casca e tudo. Aqui estão afoitos para comer que estão até brigando. A perua com o galo branco. Boto para as patas, para os perus, para o caipirão vermelho, para a GSB, para a GLC, para todas as aves. Aqui é a parte que eu falei para vocês que eu uso das aves soltas, né? Como eu falo para vocês, o cuidado é o mesmo. A única coisa que a gente não usa aqui é a serragem no chão, né? É um chão de terra. Mas a alimentação a gente coloca reforçando. E também a aguinha com limão para eles beberem aí. Então, aqui já está sendo uma ração balanceada, reforçada. Uma aguinha reforçada. Lembrando que todos eles já foram vacinados e vermifugados. A gente não pode fazer que nada substitua uma coisa com a outra, tá? E lembrando também que a ave tem imunidade. Assim como a gente quando vira o tempo, às vezes a ave pode começar a espirrar, tossir ou qualquer outra coisa assim, como acontece com a gente também. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Fique com Deus.